Como você deve saber, nem todos os banheiros são acessíveis. Então, como fazer quando você sai e você precisa ir ao banheiro? Às vezes, pessoas com deficiência, dependendo, têm uma disfunção na bexiga e você não consegue ficar segurando a urina. Ricardo Shimozakai Até porque isso daí também faz mal à saúde, ninguém deve ficar segurando. Então, em algumas vezes eu já me deparei com algumas situações que eu procurei e ficava olhando algum lugar, um bar, restaurante, um hotel, seja um comércio, seja o que for. Que tenha um banheiro. Às vezes, nem sempre um banheiro tão acessível, mas que dê para eu entrar. Mas já em muitas situações, muitas não, mas em algumas situações eu não consegui de jeito nenhum. Então, como fazer nesses casos? Aí, nesses casos, você tem que dar uma pelada. É claro, não serve para todo mundo, mas para mim, por exemplo, eu tenho lesão medular. Então, eu uso sonda e não necessariamente eu preciso de um banheiro, de um vaso sanitário. Na verdade, eu preciso de um lugar reservado. Mas mesmo, como eu disse, eu não encontrei, na verdade, nem banheiro, nem lugar reservado. E daí, como eu faço? Daí, eu pego e dou uma olhada no ambiente para encontrar um lugar um pouquinho... Vamos dizer assim, um pouco mais agradável, um pouco mais reservado. Então, aqui, por exemplo, a gente tem ali, atrás, né? Aqui, você tem uma espécie de uma pracinha, tem uns banquinhos ali. Então, lugar que dá para eu ir e apoiar os materiais. Então, vamos lá! Está chegando aqui, né, para o banquinho dessa praça. Vamos dizer que o chão não é o melhor piso, né? É um paralelepípedo aqui, muito ruinzinho, por sinal. Mas, eu quero ficar aqui, do lado desse banquinho aqui, para me dar um apoio. Então, o que eu faço, na verdade, é pegar e passar a sonda aqui, tentando colocar um jeito, vamos dizer, um pouco mais discreto, né? Então, eu faço, eu carrego comigo uma necessaire, né? Isso daqui é uma pochete que eu tenho aqui embaixo, né? A necessaire com a sonda e um lubrificante ali, não sei o quê. E também uma garrafinha, que é onde eu vou desprezar a urina, certo? Aí, a coisa é que eu sempre ando com um agasalho, né? Aqui na minha mochila, que eu carrego atrás, certo? Então, com esse agasalho, vamos dizer, eu pego, eu coloco ele aqui na frente, certo? Então, eu vou pegar aqui a sonda, certo? Eu vou pegar, abrir ela e eu vou colocar aqui. O negócio daqui vai estar cobrindo, né? Quem sabe eu levante aqui e mexa um pouquinho. Mas ninguém vai estar exatamente vendo o que eu estou fazendo, né? Só ver, na verdade, um balançar aqui do agasalho e nada mais, né? Depois que eu coloquei a sonda, eu pego aqui a garrafinha e aqui eu já estou colocando o caninho aqui para a boca da garrafa e desprezando aqui a urina dentro da garrafinha, certo? Por enquanto, nada demais, ninguém percebe exatamente o que eu estou fazendo. O máximo que podem achar é alguma coisa curiosa, podem até imaginar, né? Quem sabe entender alguma coisa. Mas, acabei, certo? Agora, eu fecho aqui, depois pego a sonda, o negócio eu coloco em um lugarzinho e está finalizado. Guardo o meu agasalho. Então, vamos dizer, é um recurso, uma situação de emergência. Como eu disse, eu não encontrei lugar nenhum, eu sempre procuro. Mas, caso você não encontre, como você vai fazer? Você precisa desprezar a urina. Porque, como eu falei, a saúde, quem sabe, ela vai vazar também, você vai se molhar inteiro. Então, você precisa de algum lugar. Então, esse é um jeito discreto de tratar, de lidar com essa emergência e ninguém, exatamente, não ser algo tão feio, provocativo, obsceno, quem sabe, para as outras pessoas.